E o Bela Hora vai começar direto de Presidente Prudente. Nós encontramos uma turminha que vem fazendo a diferença na vida de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e tiveram que retirar parte dos seios. É o grupo Almofadas do Coração. Eu já estou curioso para saber o que essa turma do bem apronta. A reportagem é do Jorge William. Vem ver comigo! A Débora descobriu que estava com câncer de mama há três anos. O diagnóstico veio depois que ela notou um caroço no seio esquerdo. Três meses após a notícia, a funcionária pública passou pela cirurgia de retirada da mama e no dia seguinte recebeu esse coração de presente. Depois que eu saí do hospital, eu já saí com ela no braço. Então quando você repousa o braço aqui, ela descansa toda a musculatura do ombro. Então você não sente o peso, você não força. A tendência é quando você tem, que nem uma cirurgia que eu fiz nessa mama, você tensionar, para não machucar, porque precisa ter a cicatrização. Durante um mês eu usei essa almofada e ela foi terapeuticamente muito boa. Além de ter uma função física, o presente também tem um significado especial. É um momento difícil para toda mulher, para toda pessoa que passa por uma cirurgia. Foi um momento feliz, um momento onde eu vi que eu estava sendo cuidada, amada, que eu era querida. A almofada que a Débora recebeu foi confeccionada por este grupo de voluntárias, comandado pela Sônia. Cada uma tem uma função muito importante nesse processo, porque os corações têm peso e tamanho padronizados. Eles têm que ser feitos de tecido 100% algodão, pesar 150 gramas e ter 34 centímetros de comprimento por 17 de altura. Tudo para atender as necessidades das mulheres operadas. A ideia surgiu quando a coordenadora do grupo viu a iniciativa na internet. No começo, em 2015, a produção era de apenas 10 almofadas por mês. Hoje, com a ajuda das amigas, o grupo consegue fazer a entrega de até 30 por semana. Quando eu comecei, em setembro de 2015, eu achei que era apenas uma curiosidade minha. E depois, quando foi em dezembro, dia 22 de dezembro de 2015, nós descobrimos que a minha irmã estava com câncer de mama. E aí eu acredito que essa luz que eu tive em setembro, já foi Deus dando um caminho para que eu continuasse com o projeto. E agora eu vejo que realmente aquilo foi um dos motivos maiores para que eu hoje continue com o projeto. Até a Manu, neta da Sônia, entrou na roda da solidariedade. Desde pequena, ela já coloca a mão na massa. Eu gosto de costurar e é bom saber que eu estou ajudando uma pessoa. Se a sensação para quem recebe o presente é boa, imagina para quem faz. O importante é o coração que está mandando. Você faz bem feitinho. Você pode perceber, os dedos estão até com problema na unha, mas não machuca, não faz nada. A gente faz porque é muito gratificante. O dia que ela fala que vai ter a oficina, aí a gente ri até morder a orelha, porque é bom demais. De acordo com a coordenadora do setor de Oncologia do Hospital Regional, a almofada preencheu um espaço que é retirado durante a cirurgia. Ela ajuda a diminuir incômodos e até a quantidade de analgésicos que a paciente toma, além de dar mais segurança na hora de andar de carro ou de dormir. Depois que o coração foi implantado no HR, a recuperação das pacientes está muito melhor. Essa almofada, ela auxilia na circulação, ativa a circulação do membro, evitando o que a gente chama de linfoedema, ou um edema que é um inchaço no braço. Além de auxiliar nessa circulação, ela ajuda no alívio da dor, oferece um conforto. Cada almofada custa em média R$ 12,00 para ser confeccionada. E o grupo só dá conta de fazer a entrega nos três hospitais de Prudente, porque faz eventos e recebe doações. Mas na hora de fazer a entrega do coração, o preço é o que menos importa. Quando nós fazemos a entrega da almofada, o que nós percebemos é que elas também conseguem sentir esse carinho e esse amor que a gente coloca. E talvez por ser um coração, essa carga de carinho já está nele.